Vamos receber aqui duas irmãs, a Liliane e a Roberta A Liliane tem um segredo pra revelar a irmã Liliane, pode entrar, Liliane, pode entrar Bom dia Tudo bem, Liliane? Muito prazer, bom dia Liliane, pode vir, pode vir E fala sempre no microfone Senta aqui, Liliane, senta ali Liliane Você tá acompanhando a história aqui do pessoal? Tô sim Tá arrependida de ter vindo? Não Ainda tá em tempo de desistir Não vou desistir Olha, o segredo vai deixar teu irmão furiosa Dá tempo de você desistir também Mas eu não vou desistir Não vai mesmo? Eu vim aqui pra falar e eu vou te falar Jesus, o clima tá pesado Você gostando ou não, eu vou falar Você quer revelar mesmo o segredo, Liliane? Sim Posso chamar tua irmã, Roberta? Pode Roberta, pode entrar, Roberta Pode entrar, bom dia Bom dia, João Também muito bonita, Roberta Muito prazer Pode sentar aqui Pode sentar aqui Vazou alguma coisa ali fora? Ok? Porque tem muitas imagens ali E ali, vamos sair por ali Cuidado, preste atenção É o seguinte Você tem noção, Roberta Do que a tua irmã vem fazendo no programa? Não, não tenho noção Mas eu já posso imaginar E aí? Você que pediu pra tua irmã vir aqui Não fui eu? Eu vou falar pra ela A lambança é você que fez pra revelar pra ela Ela não faz nada certo da vida dela O que a gente pode esperar é só o pior mesmo, né? Por quê? Porque você só faz coisa errada E você faz o quê de certo? Você não faz nada certo, meu amor Por quê? Você não faz nada certo E você faz o quê de certo? Você tem 21 anos de idade Você nunca fez nada certo na sua vida até hoje E você faz o quê de certo? Ah, eu tenho muita coisa certa na minha vida Muita coisa O quê? Eu trabalho, querida Eu sou mãe Eu sou dona de casa E deixe seus filhos sozinho Sozinho? Sozinho Eu preciso trabalhar, meu amor Não toma conta dos seus filhos Porque eu preciso trabalhar E você que não faz nada da vida Eu faço sim Eu estudo O que você faz? Você estuda? Você estuda? Estudo Coitada da minha mãe, viu, gato? De você ficar na casa dela Sem nenhum emprego você ter fixo na sua vida Mas eu estudo Não interessa Já deveria trabalhar, né? Não ficar nas custas dos outros Não tô nas custas de ninguém Ah, tá assim, gato Cantou O que ela vai revelar pra você É uma barbaridade É uma... Ó, pelo amor de Deus Nunca faça o que essa moça faz Nunca Liliane Você não tá arrependida disso? Por um lado, sim Pelo amor de Deus Se eu não tiver arrependida É uma barbaridade Liliane Você é grave, Liliane Você é gravíssimo O que você vai revelar pra tua irmã É gravíssimo Ela é tua irmã Não é tua inimiga Ela é tua irmã, mulher Eu sei disso Mas é melhor ela saber por mim Não é? Hã? Não é melhor ela saber por mim? Sim, mas por que... Ela tu acabei de fazer essa lambança, mulher Necessidade? Não 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 existe necessidade Quer dizer, então você prejudica tua irmã Você pode colocar tua irmã em risco Com necessidade Você não tem outra saída? Não tinha Não? Não Não acredito Não Desculpa, mas eu sou obrigado a questionar Eu só quero saber o que há de tão necessário assim Pra ela ter feito alguma coisa tão... Tão idiotice na vida dela, né? Eu quero só saber o que é Não fez pra ela, não Ela veio pra você É por isso que eu quero saber A lambança foi pra você É, então Ela tá na boa Ó, ela Livre e solta, tranquila, bonitinha, maravilhosa, show Agora você tá correndo risco Ainda tá correndo risco e não sabe Tá, então Eu quero só saber Então, isso é porque tua irmã Se fosse teu inimigo, eu te imagino É, então A gente espera as coisas, mas o inimigo, né? Vocês moram juntas? Não do tanto de família Não Não, você mora onde? Moro com a minha mãe E ela? Você mora com quem? Eu moro com minha esposa e meus filhos Seu esposa e seus filhos? Isso E como é que é a relação de você, seu esposa e seus filhos com ela? Então, é complicado, né? Porque tem coisas que a gente não aceita Então a gente vai falar não gosta, né? A gente vai querer falar uma coisa pra pessoa progredir, né? E a pessoa não aceita Acho que você tá falando porque Ah, você quer falar o quê? Você tem três filhos Você não tem nada O que você tem? Você mora de aluguel Você tem uma casa de aluguel Você não tem nada Você não adquiriu nada até hoje Quem diz isso? E o que que ela adquiriu até hoje? Você fala isso pra teoria Mas você tem que falar isso pros seus filhos, não é pra mim? Você fala isso pra teoria Não, eu tenho que falar pra você, gata Não, pra mim não Meus filhos tão crescendo com a educação que eu dou E você? Que educação que você tem? Você dá educação pros seus filhos? Deixa os seus filhos sozinhos dentro de casa Lógico que eu preciso trabalhar E dar educação pra eles Eu preciso trabalhar E você que tá em casa, você não faz nada E eu não sou mais criança Você não tem nem coragem de olhar Não tenho mesmo Porque eu não tenho filho Pelo menos falar Ah, ó, eu vou passar lá na sua casa pra saber como que tá os seus filhos Que são meus sobrinhos Mas eu não tenho filho Ah, então, exatamente, né? Quem pariu o Matheus que balance, né? Como é que é? Quem pariu o Matheus que balance Ah, com certeza, gata Mas você é tia, você tem irmã, você tem sobrinho? Tenho sobrinho, sim Ah, não parece Você de novo tá se envolvendo Tenho sobrinho A gente veio aqui pra resolver a nossa situação Eu estou tentando Eu queria pedir só um minuto É lógico, ela tá se envolvendo o problema dos outros Porque o dela ela não é capaz de resolver Eu estou aqui pra resolver, querida Ah, não parece Eu estou aqui pra resolver Resolve o nosso problema e deixa elas resolverem o delas Bom, o nosso problema vai ser o nosso momento Eu vou falar no momento certo Então, por favor, fica na sua e não fica interferindo o problema dos outros Não é que eu sou intrometida, querido Ela não tá nem pensando nas coisas dela É lógico que eu tô pensando Eu tô querendo entender também o que ele tá falando Porque daqui a pouco ele surta e desmaia aqui Porque ele já tá nem... Ó, você, independente de qualquer coisa O que for... Nossa, se for tão grave igual o João tá falando É graça Você esquece o divino de quarta Você esquece os seus amigos fel O japonês que anda todo dia com você Esquece Eu não vou esquecer de ninguém Esquece os caras da EF Esquece E você, se... Independente do que eu for falar aqui Você vai ter que segurar a bronca com você Com o seu humor Porque eu não tô nem aí com você Porque você não para de olhar Eu não tô nem aí pra você E olha aqui pra mim que o meu papel é você É pra olhar, né? Entendeu? Você se vira com o seu humor Se você vai ficar feliz ou não O problema é seu Eu vou te contar porque eu tenho que contar Porque senão, de qualquer jeito você ia ficar sabendo Ô, João, desculpa, tem um pouco de água aí, João? Alguma uma maquinha pra ele, por favor Ô, Eduardo Você acha que, no caso, essa jovem aqui tá se metendo demais pro ganho? Hã? Tá se metendo demais, hein? Não, eu estou apenas falando a verdade A Lini tá dando o parecer dela, né? Com certeza Eu não sei qual é o problema dela A menina trabalha A menina trabalha, tem 21 anos, terminou os estudos Ela não trabalha Ela não pode sair Ela não pode fazer uma tatuagem Ela sai sim Ela sai todas as quartas Eu trabalho sim Eu saio todas as quartas Todas as quartas O resto do dia eu tenho que ficar sem planar Ela sai pute Ela é sua filha A Toga tá aí, Eduardo Tá do seu lado Não interessa Não interessa Ela é sua filha da sua família? Não interessa Meu, primeiro Não acredito que você veio aqui fazer eu passar essa vergonha E além de fazer eu ficar aqui esperando E ainda quer se intrometer na vida dos outros Não é vergonha nenhuma O pai que vem impondo o negócio pra uma filha dele Ele quer se intrometer, meu Obrigado, amor O que eu tenho pra te falar não é vergonha nenhuma O que ele impõe não é aqui O que ele impõe não é aqui O que ele impõe não é aqui Eu não sou idiota O que ele impõe é coisa absurda Que nem um short eu não posso usar Um short Um vestido eu não posso usar Você acha que isso daí é roupa pra você sair? Eu acho que isso daqui é roupa Se eu tenho roupa, agora pensa se eu fosse uma buchuda Aí você sai Eu acho que a partir do momento Que você mora debaixo do teto dele Você tem que respeitar ele sim E eu acho que você tem que cuidar da sua vida E cuidar dos seus três filhos Você tem que respeitar ele sim Ela é muito intrometida Ela é muito intrometida Se ela trabalha Se ela trabalha Mas ela mora embaixo do teto do pai dela E ela tem que respeitar O que ele quer que ela sim Ó, você que tem filho tem que aprender A gente cria os filhos Pro mundo E não pra gente A gente de novo Ela nem tem filho Pois é Eu não tenho, mas no dia eu vou ter E no dia que eu tiver Eu vou criar E você vai ser uma mãe muito Do mesmo jeito Do mesmo jeito Do mesmo jeito Do mesmo jeito Pra você falar que você cria filho pro mundo Se enxerga Será que a sua Mas a gente não cria realmente Não, a partir do momento que está com a gente sim E eu acho que você não acima um pai Pros seus filhos como o meu Porque senão ele vai ser cara de carranca Será que a sua língua vai deixar Sempre que essa cara de carranca feia aqui Bom, se ela vai deixar ou não Aí Só um minutinho Tá pronta pra revelar seu segredo pra sua irmã? Sim Tá pronta? Sim Vocês vão entrar em choque Com o segredo dessa moça pra irmã Pra Roberta É impressionante Tô dizendo É impressionante Tá pronta? Pode revelar então O seu segredo pra sua irmã Você vai tomar um susto E outra Você vai ter que tomar muita providência de imediato Você vai ter que tomar providências de imediato Saindo daqui agora de manhã Vai ter que tomar providências de imediato Acredita no que eu não tô dizendo É sério É grave o que ela fez pra você É muito grave Liliane Pode revelar então o seu segredo pra sua irmã Roberta Eu me senti mais segura Vindo aqui falar isso pra você Entendeu? É porque é bem a sua cara mesmo Que seja Mas eu tô aqui pra te falar o que aconteceu Você quer ouvir ou não? Se já tá aqui, né, meu amor? Então pronto É o que resta você falar Então pronto, fica quieto Deixa eu falar Deixa eu falar Eu troquei as suas cartelas de anticoncepcional Por cartelas vencidas E tava vendendo na faculdade Meu, você não tem vergonha na sua cara De fazer isso com a sua irmã Foi necessidade Foi necessidade Eu tava precisando Como que você acha que uma coisa dessa é necessária pra uma pessoa? Mas eu tava precisando Prejudicar Prejudicar a sua irmã Mas eu tava precisando Não há necessidade pra isso Não tem necessidade pra isso Foi minha necessidade Você é ridícula Você não tem noção da vida Você não tem noção de nada Você também é ridícula Eu não sou, querida Eu não sou Olha o que você fez Olha o que você fez Mas eu não tô te falando Não interessa Você sabe a gravidade que isso vai ter E se eu não te falasse E se eu não te falasse Ia ser bem pior Mas que diferença mais Que você já fez? Olha o que você fez Agora você pode correr atrás do seu prejuízo Correr atrás Eu tô te falando a verdade Correr atrás Correr atrás do seu prejuízo Nossa, eu não acredito Uma coisa dessa Eu tô te falando que eu fiz Por isso que eu não tenho tempo De ficar em casa cuidando Agora pra você se deparar com a situação dessa Da sua própria irmã Fazer um absurdo desse com você É uma loucura Nossa, meu Deus do céu Eu acho que você tem que conversar E seriamente Eu acho que essa relação Não tá agradável Não, não vai ficar mais Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa O Lilian Não tinha necessidade de vender Uma coisa Eu tava vendendo Porque você tava precisando de dinheiro Tava E não tem outra forma de arrecadar dinheiro Do que pegar a coisa da sua irmã Então, foi o meio mais fácil que eu achei Ah, agora sim O meio mais fácil Mas pelo meio mais difícil Realmente é complicado Tem que ter Arrumar outro meio Esse não foi um meio Não leve isso como exemplo Não façam isso como exemplo Não leve isso como exemplo Isso não é um bom exemplo Fica com Deus Beijinho aqui Vai com Deus lá Obrigada Você é muito jovem Tem muito que aprender ainda Não faça mais isso na sua vida Vai ter que conversar muito com a sua irmã